Muito bem, nós já estamos de volta, tá na hora de mais um sorteio do Semanas Premiadas, uma promoção bacana do Agora Impresso e do programa Agora que dá pra você todos os dias a chance de ganhar 100 reais. Estamos com o prêmio acumulado nesse 39º sorteio, sorteio de número 39 da edição de número 1202 do Agora Impresso. Já separei a capinha aqui, olha, que é como você deve fazer todas as vezes que compra o seu Agora Impresso. Separa logo a capa, desse jeitinho que eu fiz aqui, porque nesse canto aqui onde está escrito cortesia, aí no seu jornal tem o número 39 e uma sequência de números. Essa sequência pode dar pra você, neste momento, 1.100 reais. 1.100 reais é muito dinheiro e eu vou começar a fazer o sorteio, porque tem gente que está na expectativa no Jorge Teixeira, tem gente que está na expectativa no Educandos, na Compensa, o pessoal está de olho e nós vamos lá. Vamos lá para o sorteio, hoje vai ser rápido, Carlinhos, porque eu quero dar, eu quero dar 1.100 reais. Primeiro número é o número 1. Está aqui o número 1 pra você que está acompanhando o programa agora. O próximo número para o diretor Ivan Nascimento é o número 0. Está aqui o número 0 que eu já tirei, número 0 valendo 1.100 reais. Tem mais um número saindo aqui. Próximo número, número 3. Número 3 na combinação, penúltimo número. Sei que tem gente que está com o dedinho cruzado ali, só na expectativa. 1.100 reais, número 0 está aqui. Depois do 0, o último número valendo 1.100 reais, que eu vou dar essas 11 notinhas de 100 amanhã aqui. Pode anotar aí, viu, seu Carlinhos? Essas 11 notinhas de 100 vão sair amanhã. Último número, número 0 pra você, que é eleitor do Agora, telespectador do programa Agora está aqui. Combinação 39 é o sorteio. 1.03.00. 1.03.00. 012.25, obrigado pela audiência. Amanhã a gente se vê em mais uma edição do Agora. Boa tarde, até lá.